Moradores de um condomínio em Bela Vista de Goiás receberam uma visita inusitada ontem à noite. Olha aí, uma onça foi flagrada andando pela mata lá do condomínio. Pelas imagens, é possível ver que o animal ainda parou para tomar água e depois foi embora. Olha aí, a onça parou na água que estava empoçada ali, né? Deu uma parada ali na porta e acabou voltando aí para a área de vegetação. Ou seja, com tanta destruição aí, os bichos estão realmente buscando até água na zona urbana, né? Que é uma região de chacra, mas que é muito próximo à cidade. Ela atravessou ali o espaço, olha a poça d'água no asfalto aí. Foi lá na estrada, né? Tomou a água daquela poça d'água e depois foi embora. Isso em Bela Vista de Goiás, aqui na região metropolitana da capital.